Gostaríamos de dar as boas-vindas para o webinário de hoje, que centra-se no Projeto Estela nº 2. É uma iniciativa que a maioria de vocês já conhecem. A primeira finalizou, 30 de junho de 2024, e o Projeto Estela 2 centra-se na sustentabilidade através do fortalecimento institucional em direção aos sistemas laboratoriais e redes de diagnóstico sustentáveis. O Projeto Estela foi generalmente financiado em 2021 para reforçar a capacidade diagnóstica da COVID-19 em 23 países na África. Esses foram principalmente países que estavam por detrás dos objetivos de COVID-19. Ao longo do tempo, não houve melhoras na situação da COVID-19, então, a partir de 2022, o Projeto Estela redistribuiu seus recursos para se concentrar no fortalecimento dos principais recursos dos sistemas laboratoriais e cocapacidades para estabelecer a capacidade de vigilância baseada em águas residuais em seis países na região africana. Em novembro de 2023, a liderança do Fundo Global ampliou o Projeto Estela para nove novos países da Coorde do LAV para apoiar a expansão, assim como a ampliação dos investimentos já existentes em águas residuais. Além disso, em 16 de abril de 2024, tivemos a aprovação para poder ampliar o Projeto Estela para apoiar a transferência de conhecimento sustentável por meio de um modelo de aprendizagem entre países para mostrar as boas práticas, assim como soluções inovadoras para o fortalecimento dos sistemas laboratoriais integrados. Nove países representados aqui foram selecionados para participar nessa parte específica, na manutenção de equipamento. Depois, vamos falar mais em detalhe. O Uganda apoia a iniciativa como país mentor com as melhores práticas provadas. As atividades propostas para a aprendizagem de pares desde o início do Projeto Estela se baseiam nas áreas de investimento e nas soluções inovadoras para os desafios identificados com a implementação em nível nacional. O Estela agora transfere o fornecimento de assistência técnica de proveedores externos para os africanos com fortes capacidades... Estamos no segundo slide. Estou vendo o resumo executivo ainda. Sim, sim, estamos nesse ponto. Então, como estamos falando, com essa ampliação, isso move o fornecimento de pares com países com fortes capacidades dentro da área de foco laboratorial designada para acelerar a implementação de investimentos em sistemas laboratoriais em países com baixo nível de maturidade de sistemas laboratoriais. Estela tem atingido vários sucessos e resultados. A minha tela está tendo uma coisa estranha. Bom, tentemos resultados de sucessos de Estela, que está dentro dos encadores do marco. Como vocês podem ver, nas áreas de resultados, aqui na tela, em várias áreas de governança e política, sistemas de dados e governança, fortalecimento dos sistemas de laboratório, vigilância e testes de qualidade integrado. Não vou entrar nos detalhes. Vamos compartilhar esses slides com todos vocês, assim vocês vão poder ler mais em detalhes das áreas de seu interesse. Desde 2021, o Fundo Global tem atingido vários investimentos em 623 milhões de dólares para apoiar os investimentos. C19RM representa 58% do investimento total desde 2021. E podemos observar na esquerda que as quantidades de investimento do GC6 de R$ 108 milhões, GC7 de R$ 124 milhões e C19RM tem a quota maior de US$ 371 milhões de dólares em investimento. Isso mostra que a presença do mundo global apoia os serviços para assegurar a eficiência e eficácia dos serviços de diagnóstico. Como podemos observar na direita, as áreas principais são as seguintes, os sistemas de encaminhamento e transporte de amostras, sistemas de informações laboratoriais, governança e gerenciamento de laboratórios nacionais, que geraram uma demanda consistente em todo o GC6, C19 e um investimento de GC7. Podemos observar que na parte da resposta de vigilância e manutenção do laboratório, tive uma demanda alta e conseguimos apoiar também em seis países, assim como diferentes apoios nos países-chave, que também pediram esse tipo de apoio. Vou falar agora da transferência de conhecimento sustentável. Você vaciou, Estela, no modelo entre pares, oferecendo soluções inovadoras para o fortalecimento institucional para sistemas laboratoriais. Então, o primeiro objetivo, o principal, é fortalecimento mesmo institucional para sistemas laboratoriais e redes de diagnóstico sustentáveis, assim como aproveitamento da capacidade regional estabelecida para promover aprendizagem entre pares, para melhorar a absorção de fundos, assim como a implementação para impacto e limitar a dependência na assistência técnica internacional. Qual é o contexto? O apoio de pares é para catalisar a implementação de investimentos em laboratórios nas subvenções nacionais C19 e GC7. Os países mentorados foram selecionados dentro dos países africanos com coortes de laboratórios nas subvenções nacionais C19 e GC7, ou países que não sejam de nível 1 e 2 com investimentos significativos na intervenção de laboratórios relevantes, assim como financiamento de ILSS em C19 e GC7 e relatório de indicador com o PF de elevatório relevante. EXA foi selecionado para coordenar a iniciativa. É uma organização regional intergovernamental com 40 anos de experiência implementando sistemas laboratoriais e atividades na região, assim como ser um beneficiário principal do Fundo Global desde 2015. EXA tem uma implementadora de serviços multinacionais para o fortalecimento do sistema laboratorial e foi selecionada para apoiar a facilitação e a coordenação do modelo de aprendizado colaborativo multinacional. Seguinte slide. EXA aqui temos algumas intervenções prioritárias. Os países mentores vão trabalhar sobre a manutenção do equipamento, como o Uganda, já que mostraram a maior prática, as melhores práticas da manutenção e calibração de equipamentos. A implementação incluiu visita ao país, treinamento prático, transferência de tecnologias, assim como orientação virtual, estabelecimento de comunidades de prática e em um... também os países pares, assim como os mentoreados, assim como os mentores, vão poder colaborar no tempo real para poder criar soluções para alguns dos desafios, assim como encorajar o aprendizado inovador. Hoje, vamos nos focar na manutenção e calibração de equipamentos e o país mentore é o Uganda. E os países que vão receber a mentoria, vamos ter dois coortes, por um lado, Mali, Nigéria, Camarões e Mozambique. E o país do corte, dois, será Tansania, Libéria, Sudão do Sul e Zâmbia. A equipe da Uganda vai nos contar o planejamento e agenda para intercâmbio entre pares. E na direita, podemos ver os indicadores de RSSH, onde está alinhada essa intervenção principal. Falando da implementação e medida de sucesso, EXA facilitará e coordenará a implementação da iniciativa de aprendizado entre pares. Os países mentores ofereçam um ambiente de treinamento de apoio para os oito países mentorados sob essa intervenção. E vamos ter duas rodadas possíveis de treinamento de aprendizado entre pares. E cada treinamento se estenderá ao convite para três participantes. Os convites terão três participantes por rodada de treinamento, com um máximo de doze participantes, para poder assegurar que vamos maximizar as capacidades disponíveis para os países mentores. A ideia é que deveríamos finalizar no primeiro trimestre de 2025. e entre pares em dezembro de 2024, para que podam ter bastante tempo para a implementação dos enfoques elaborados durante as trocas. Se possível, Uganda vai ter a oportunidade de visitar os países mentorados e fornecer apoio de acompanhamento nos países selecionados. A visita deveria finalizar no último trimestre de 2025. Algumas medidas de sucesso que esperamos ver desses intercâmbios entre pares e ser uma melhora das cocapacidades dos sistemas laboratoriais refletidos nas pontuações dos PAR e JEE, bem como reflexos positivos nos indicadores laboratoriais do RSSH. Também espera-se um maior engasamento entre os principais beneficiários e os diretores de laboratórios para poder aprimorar a apropriação, assim como as diferentes atividades do laboratório com as diferentes direções, resultando em maior absorção de fundos e prestação de serviços impactantes. também espera-se fortalecer a colaboração e promover relacionamentos e redes entre os líderes de laboratórios na região africana, incluindo a publicação de artigos de revisão por pares em vários países. Também vamos ter avaliações pré e pós treinamento para mostrar o impacto e a experiência durante os 18 meses de implantação. Seguinte slide, por favor. O Uganda foi selecionado como país mentor, já que mostraram as melhores práticas na manutenção e calibração dos equipamentos. Tem um centro de calibração, uma instalação que está certificada ISO, e também repara diferentes equipamentos. com diferentes equipamentos, com equipamentos versáticos em tempo, umidade e PH. Também implementaram na declaração de Maputo 2008, o equipamento e sua estandarização, assim como a implementação da guia de gestão e manutenção do equipamento do CDC. A mentoria e a capacitação é feita com instituições de formação superior, assim como a implementação de treinamento e testes de projetos. Acreditamos que esse enfoque de Uganda com os outros países-coorte vai apoiar a aprendizagem de pares, assim como a implementação de impacto, já que a manutenção e a calibração dos equipamentos é chave para poder oferecer programas de qualidade. Assim, gostaria de dar as boas-vindas para a equipe de Uganda, que vai nos contar o enfoque para os programas de mentoria e capacitação que vão nos fornecer, assim como os planejamentos de formação. Passo a palavra para a equipe da Uganda. Muito obrigada, Oxfam, por contar a primeira parte para poder apoiar os diferentes países, como a Uganda. Vamos apoiar a parte de manutenção e calibração de equipamento. Então, vou contar um pouquinho para vocês qual é a proposta e também quais são as datas para os países mentorados. Vamos apresentar o engenheiro para fazer a apresentação. Obrigado, comissária. Bom dia, boa tarde para todos os colegas da África. Sou engenheiro Abdul, sou o chefe dos serviços de engenharia do departamento e também o manager técnico do centro, um centro que está sendo a sede dessa iniciativa. Essa apresentação vai responder todos os requerimentos e, para começar, vou falar da parte estratégica. Temos objetivos e um dos principais é poder oferecer serviços laboratoriais de qualidade para todas as pessoas na Uganda. E também a ideia é ter uma população produtiva e saudável que contribuiu para o crescimento socioeconômico e desenvolvimento nacional e transformar a sociedade de Uganda de uma sociedade campesina, uma sociedade mais moderna. aqui observamos o departamento de forma geral e temos o Ministério de Saúde que oferece os serviços e a direção. Nosso mandato é poder proporcionar a direção para o diagnóstico dos serviços na Uganda, inclui desenvolvimento de políticas, guias, padrões, supervisão e qualidade. também ser um serviço especializado de referência para os testes e serviços laboratoriais. Aqui temos, por exemplo, diferentes serviços, por exemplo, serviços para a malária, diagnóstico de câncer, entre outros. Também que seja acessível para todas as pessoas na Uganda. Seguinte, por favor. Então, o que é o NHLDS? O que é o NHLDS? Trabalha dentro do Ministério de Saúde. Hoje, temos pesquisa na universidade, temos laboratórios de referência ao nível nacional, também laboratórios de saúde animal e também a parte regulatória. Depois, temos diferentes laboratórios em cachoeira. Aqui, estamos observando o NHLDS. Como falei antes, a ideia é poder ter o gerenciamento e a direção de sistemas laboratoriais na Uganda e também ter testes de referência especializados. Temos CPHL, por exemplo, o Laboratório Nacional de Tuberculose, Genômica, por exemplo, entre outros. Temos vários laboratórios especializados e temos várias unidades e essas unidades vão dar resposta para o aprendizado entre paros. Temos, por exemplo, a certificação, manutenção do equipamento de laboratórios. Também temos capacitação in-house, que oferecemos aos engenheiros para poder desenvolver as capacidades na área de manutenção de equipamento. Também temos o Laboratório de Qualidade. Os colegas já falaram um bocadinho disso. Seguinte slide, por favor. Os programas coordenados laboratoriais de NHLDS. Temos o Centro de Calibração e Manituração do Equipamento. Também temos a avaliação de qualidade nacional. Temos a via segurança. Temos o sistema de gerenciamento de informação laboratorial. A criação de capacidade. Temos também a rede de transporte de amostras nacional. O biorepositório, a pesquisa, entre outros. Next slide. E qual é o contexto? O GANDA apoiou a declaração de Maputo do 2008. O equipamento laboratorial, ver como é a manutenção nos diferentes países da África e o GANDA apoiou de forma integral. Temos a harmonização do equipamento. Isso. Aquecição, por exemplo, do equipamento. Também temos diferentes estratégias para manter o equipamento laboratorial. Esse é o foco de hoje. Temos diferentes estratégias para poder reforçar a declaração de Maputo. O Ministério apoiou a transformação laboratorial, melhorou os serviços, incluindo programas inovadores de qualidade. onde temos mais de 70 laboratórios acreditados segundo os estándares internacionais. Então, o seguinte slide, por favor. O seguinte slide, por favor. E esses guias nos ajudavam para ver como seria a adquisição do equipamento laboratorial, a manutenção e a parte operacional. Também o desmantelamento. e temos esse guia para poder ajudar na guia da manutenção do equipamento. Temos o Centro de Calibração do Equipamento Nacional. Foi estabelecido no 2017 e cumpre com isso 17-025. Inclui a manutenção, a calibração, a fiel segurança e também cumpre com as necessidades de capacitação e conseguir reduzir a dependência com os serviços de terceiros. Estamos gerenciando a maioria dos serviços dentro do país. e isso ajuda muito na redução de mortalidade durante o surto de COVID-19. Temos quatro unidades. A primeira é o Laboratório de Calibração do Equipamento do Nível Nacional. Trabalha na Uganda e mais além. Temos também a sessão da certificação dos armários de segurança. e também temos os workshops de equipamento laboratorial para poder aprender como fazer a manutenção e a reparação do equipamento. Temos diferentes consultas também nesse âmbito. Nesse mesmo centro temos a sessão de mentoria e capacitação oferecendo formação e criação de capacidade para os engenheiros no país e na região. Nossos clientes oferecem serviços para a Uganda e os países vizinhos na Uganda. Trabalhamos com todas as instalações de saúde do Ministério de Saúde desde os laboratórios de referência nacional até os mais pequenos. Também oferecemos serviços para poder abordar a One Health Agenda também na área de água. seguramos para que as qualidades e serviços para consumidores de água estão alinhados com o padrão. Também oferecemos serviços para instalações de saúde privada para segurar que os resultados que temos do setor privado estão em linha com os resultados de qualidade para as pessoas da Uganda. Também oferecemos serviços para universidades sobretudo aquelas na área de medicina oferecemos a calibração também para eles e também oferecemos serviços para a indústria farmacêutica onde fazemos a maioria da calibração dos equipamentos para eles. Tivemos vários cursos de capacitação onde tivemos nove países da região esta que receberam certificação BSC com um treinamento de três semanas também fizemos workshops para esses seis manutenções regionais especificamente para os engenheiros especificamente para refrigeração arrefecimento e climatização aprenderam como fazer o gerenciamento do arrefecimento é muito importante porque o Uganda está na área do trópico temos muito calor em muitos laboratórios assim que por isso esse workshop nessa área específica era tão importante tivemos 16 em Uganda também tivemos uma capacitação na região para que saibam como ter sistemas de energia de emergência os engenheiros do banco de sangue também foram treinados para poder manter o equipamento laboratorial não automatizado e também para manter o equipamento da cadeia de frio também houve treinamentos para os engenheiros das forças policiais todos esses treinamentos foram oferecidos para abordar necessidades em diferentes ministérios assim como no ministério da saúde especificamente não sei se o senhor poderia acelerar um pouquinho se pode acabar em 3 minutos se podemos ter tempo para perguntas e respostas o âmbito de calibração inclui o volume velocidade massa temperatura tempo umidade pH e pressão esse é um âmbito de calibração que oferecemos no nosso laboratório aqui podemos observar um engenheiro fazendo a calibração no laboratório isso nos oferece poupanças anuais de quase 900 mil dólares na calibração e manutenção de BSC também temos um plano de negócios para a recuperação de custos assim como para a sustentabilidade do programa seguinte slide aqui observamos o programa de certificação de armário de biossegurança temos cinco kits profissionais utilizados para esse tipo de certificação e aqui temos oito engenheiros capacitados nessa área e desses oito quatro tem a certificação NSC para poder ter certificação mínima nessa área investimos mais de 300 mil dólares para poder criar as capacidades nessa área aqui observamos os diferentes tipos de armários onde trabalhamos temos um programa se podemos avançar a parte de capacitação para poder possibilitar as perguntas sim claro aqui temos o plano de capacitação de ter um aprendizado entre pares com os países mentorados e promovemos a aprendizagem entre pares e depois ampliando o aprendizado para as organizações temos uma proposta que no primeiro lugar estabelece os objetivos de aprendizagem o grupo entre pares depois vamos selecionar os diferentes pares o primeiro passo o engajamento para promover o engajamento esperamos ter sessões com os diferentes indivíduos depois entender os diferentes arranjos logísticos e mudanças de políticas e depois identificar os recursos e a capacidade que isso deveria ser feito com a ajuda de EXA depois vamos ter uma reunião orientativa e depois avaliação de necessidades seguinte slide no passo dois já seria a fase de fato de aprendizagem entre pares vamos ter visitas nos locais e conexões presenciais também vamos ter redes online reuniões online atividades conjuntas entre pares vamos ter também visitas de campo exercícios de grupo e práticas esperamos que as pessoas possam visitar Uganda para aprender o gerenciamento do equipamento e depois vamos ter capacitação presencial e prática o passo 3 esperamos atingir uma aprendizagem prática nos diferentes países fazer a avaliação e depois visitas de campo nos países para fazer o monitoramento e também ter assistência técnica e mentoria passo número 4 transferir a aprendizagem dos indivíduos para as organizações para poder ter um maior impacto também ampliando as aprendizagens entre pares para os países como falamos antes passar de informação entre pares e ampliá-la para as organizações as organizações nacionais deveriam estar prestes a apoiar e investir na aprendizagem entre pares aqui observamos como vai ser o engajamento vamos ter engajamento de base o contato entre indivíduos e também a aprendizagem dos resultados esperamos poder ter esse programa como observamos aqui a primeira parte engajamento de base que deve ser em junho e julho esse é para coorte número 1 temos que ter contato com os pares em agosto depois vamos ter assistência técnica no local no último trimestre primeiro trimestre de 2025 para coorte 2 e mais ou menos o mesmo o número 1 seria junho e julho a aprendizagem entre pares será em setembro assistência técnica no local vai ser entre dezembro de 24 e abril de 25 e depois a ampliação de conhecimento esperamos que comece em julho de 25 até dezembro de 25 estamos fazendo uma proposta de datas os participantes visitando Uganda coorte 1 seria de 11 a 23 de agosto de 2024 e coorte 2 iria visitar Uganda desde 25 até 27 de setembro de 2024 esperamos ter assistência técnica no local para coorte 1 em novembro de 2024 e para o grupo 2 em janeiro de 2025 resultados esperados é um grupo de indivíduos competentes capacitados no gerenciamento de equipamento laboratorial e o resultado final é o gerenciamento de equipamento integral adotado pelos países que fizeram que vão fazer desculpas a capacitação gostaria de agradecer ao Fundo Global pela iniciativa e a confiança muito obrigado muito obrigado Abdul pela apresentação tão detalhada e assim gostaria de convidar o colega para ter três minutos para poder dar uma visão técnica especializada muito brevemente agradecer o Fundo Global pela confiança em EXA para coordenar e facilitar a aprendizagem entre pares EXA é uma organização intergovernamental entre nove Estados-membros agradecemos esses nove países que dão apoio para outros países na região já conhecíamos alguns de vocês em outras reuniões e também a interação que tínhamos recentemente em Nairobi e o relatório do processo de aprendizagem entre pares temos várias pessoas dentro da EXA que vão trabalhar com vocês na parte de aquisição da parte financeira e as atividades específicas de aprendizagem entre pares esperamos poder ter uma colaboração muito frutífera nesse trabalho muito obrigado muito obrigado Andro assim gostaríamos de dar a oportunidade aos participantes para que possam fazer seus comentários ou perguntas não sei se temos alguma pergunta no bate-papo ainda não vi nenhuma mas os participantes também podem levantar a mão para fazer seus comentários ou perguntas muito obrigado sim estou confirmando que não temos perguntas no bate-papo mas os participantes podem também ativar o seu microfone para poder fazer as perguntas diretamente ou vivo a voz eu talvez poderia fazer um comentário se não temos perguntas quando esperamos as perguntas chegarem sim pode falar bom dia boa tarde sou Fatim obrigada mais uma vez equipe da Uganda pela maravilhosa apresentação e por dar apoio aos engenheiros biomédicos de outros países obrigada também a EXA pelo apoio e a equipe do Fundo Global gostaria de falar que é uma capacitação muito técnica e é para os engenheiros que vão voltar para os países e dar apoio que bom quem já dá mais apoio precisam ter mais conhecimento mais apoio pedimos ter três pessoas nomeadas dos países pelo menos dois deveriam ser engenheiros biomédicos e um pode ser alguém que vai ir para poder voltar e dar apoio para as políticas nos países também gostaria de mencionar que quando vocês viajarem para a Uganda e vocês vão observar como está estabelecido o equipamento e as capacidades que tem é muito importante que quando vocês voltem para os seus países talvez vocês não tenham esses equipamentos ou capacidades o que encorajamos para que vocês falem com os SMs com as equipes do país e com os pares quando vocês estiverem nesse momento os planos de trabalho quando estiverem na Uganda que vocês se identifiquem as suas necessidades assim quando vocês voltarem para os seus países vocês vão poder se engajar com os SMs as equipes de país ou pares para ver se tem alguns fundos identificados e talvez podem ser prioridades a incluir nos planos então é muito importante quando vocês estiverem na Uganda durante a capacitação para que vocês desenvolvam o plano de ação porque antes de ir embora da Uganda vocês têm que ter esse plano de ação para poder fazer um acompanhamento para ver quais são as necessidades se serem implantadas nos países eu queria sublinhar a importância do plano de país e identificar as necessidades no seu país sim e compartilhar essas necessidades com os SMs assim como as equipes de país do Fundo Global muito obrigada muito obrigada Fatim pelos comentários algum participante tem alguma pergunta alguma dúvida não estou vendo nenhuma mão não 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 temos perguntas no bate-papo os participantes também podem fazer suas perguntas através do microfone se estou vendo duas mãos o engenheiro Daniel Obasek pode falar engenheiro Daniel Obasek pode falar pode abrir seu microfone se pode falar não conseguimos ouvir o senhor está muito longe a voz pode falar um pouquinho mais alto por favor peço desculpas não conseguimos ouvir o senhor pode falar mais alto olá sim está um pouquinho melhor em primeiro lugar gostaria de agradecer o organizador a intérprete pede desculpas mas não conseguimos ouvir claramente o engenheiro o engenheiro pedimos desculpas mas não conseguimos ouvir com claridade o engenheiro para poder oferecer a interpretação muito obrigado muito obrigado Vasek tem que coordenar com a direção de laboratório da higiene Álvar sua nominação foi proposta pelo ministério de saúde e pelo que eu sei Janeth contatou com os diferentes escritórios para aprovação dos nomeados para aprendizado de pares incluindo o senhor então há duas semanas pela informação que tenho houve uma aprovação para facilitar as viagens o senhor pode contatar com o Janeth para poder ter mais detalhes Obrigada Weimar pode falar Weimar não conseguimos ouvir nada está falando sim estou falando consegue me ouvir sim agora sim muito obrigado por ter organizado essa reunião realmente estamos muito agradecidos de fazer parte desse programa de criação de capacidade para os engenheiros na região africada muito obrigado pelo programa e obrigado o engenheiro Abdul pela apresentação no primeiro lugar gostaria de saber se esse programa temos a parte de manutenção e calibração e depois temos a certificação de via segurança dos armários essas capacitações serão uma ação serão juntas Abdul pode responder sim obrigado talvez não vamos poder ter todos o mesmo tempo mas como eu falei não podemos abordar todas as necessidades dos países mas países podem nos contratar de forma individual para pedir capacitação extra caso precisam de mais uma coisa específica vamos nos sentar principalmente na capacitação de manutenção e calibração do equipamento Obrigada Abdul através da aprendizagem entre pares vão ter conexões diretas entre os países mentorados os países mentores e essa é uma oportunidade para identificar qualquer específica onde vocês precisam ter um maior ênfase assim vão poder aprimorar e maximizar essa interação durante as visitas de intercâmbio durante as visitas de Uganda ou durante as visitas e reuniões virtuais vocês têm que identificar as áreas prioritárias onde vocês precisam de maior ênfase e criação de capacidade Engenheiro Salome pode falar Engenheiro Salome pode falar Pode abrir seu microfone e se pode falar Obrigado pela excelente apresentação Eu sei que através dessa capacitação vou aprender muito da Uganda e poder ter melhores práticas no meu país Eu tenho uma pergunta ao longo da capacitação vamos ter algum certificado de ter participado na capacitação porque acho que isso acrescentaria de forma positiva nos nossos currículos então a pergunta é vamos ter algum certificado de participação nesse treinamento Obrigado Engenheira Salome se vocês vão ter certificados estamos trabalhando em colaboração com universidades então vamos poder fornecer os certificados para todos os participantes Obrigada Obrigado Temos mais alguma pergunta ou comentário ou por exemplo sobre as datas propostas para capacitação Não estou vendo nenhuma pergunta no bate-pate por meio-dia então talvez podemos fechar Ah estou vendo uma mão levantada Sim vamos passar então novamente os participantes Andrew pode falar Sim Obrigado Osborne Eu queria adicionar uma coisa mencionada da comunicação com os participantes como de Osborne os participantes foram nomeados pelo Ministério de Saúde mas além disso uma vez finalizadas as datas vamos enviar convites individuais para os participantes sobretudo para aqueles que precisam de visto Eu queria sublinhar essa parte sim vocês vão receber um convite oficial Obrigado Andro Engenheiro Vaseque Obrigado O intérprete pede desculpas mas não conseguimos ouvir corretamente o engenheiro Daniel para poder traduzir a pergunta Obrigado Obrigado Engenheiro Daniel A capacitação está focada principalmente na manutenção e calibração do equipamento também podemos ter uma capacitação extra na certificação dos armários de biossegurança e podemos também ter uma capacitação de NSF temos um programa para capacitar os engenheiros e prepará-los para o exame NSF então se o país tiver interesse podem falar como o João falou e poder ter uma capacitação extra nesse âmbito específico Muito obrigado Abdul Bom já chegamos no final e gostaria de agradecer os oito países mentorados pela sua participação hoje e muito obrigado a equipe de Uganda por apoiar os intercâmbios entre pares é um prazer ter a equipe de EXA coordenando a aprendizagem entre pares equipe de comunicação sempre nos ajuda a coordenar contatar e também ser os anfitrões desse fórum agradecemos todos vocês e esperamos ter mais intercâmbios entre pares temos alguma pergunta final Hassan Hassan o senhor tem alguma pergunta a fazer Hassan pode ligar o microfone já estamos no final da reunião mas o senhor pode falar Hassan Olá sim podemos ouvir o senhor muito obrigado Uganda 2024 parabéns pela apresentação minha pergunta agora não temos tantos profissionais que sejam engenheiros especializados em armários de via segurança se agora viajarmos para Uganda e poderiam se focar especificamente nisso ou está centrado nas outras capacitações essa é minha pergunta porque seria interessante ter capacitação específica nesse âmbito obrigada 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 engenheiro estou aprendendo algo nessa apresentação que existe uma maior necessidade para capacitação na certificação de armário de biossegurança talvez depois da chamada podemos falar e ver como poderíamos abordar essa necessidade não sei se todo mundo está interessado nisso mas pelo que estou escutando vejo que há uma maior necessidade e vocês podem falar com certeza com o chefe e ver como podemos ter esse componente para os países que o precisam para que essa capacidade esteja bem coberta e gerenciada nas regiões obrigado obrigado pelos comentários e as respostas vamos ver se tem específicas para cobrir muito obrigado agradecendo todos vocês por estar hoje na reunião e esperamos continuar com o engajamento a medida que começamos nessa aprendizagem entre pares de manutenção e calibração muito obrigado 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 Obrigado.